Olá, vamos dar início a mais um vídeo hoje. Hoje eu vou usar aqui uma estatística a falar das linhas mais longas que percorrem a região da Baixa da Fluminense. Então, o que eu considerei do meu ponto de vista? Não estou considerando as linhas que dão mais volta, mas sim a quantidade de cidades que percorrem e até mesmo o tempo de viagem que essas linhas levam para chegar até seus destinos. Eu já vou adiantar que a maior parte dessas linhas aqui que eu selecionei, mas vocês também podem comentar depois as linhas que vocês quiserem. É da Autoviação Reginas e acho que uma linha da Transportes Blanco. Perdão. E eu fiz uma lista aqui então de quatro linhas que eu achei que tem um trajeto bem longo. Repito que não tem essa aí, se vocês querem sugerir outras linhas, a gente tem que levar em conta sim o tempo de viagem, tá? E as cidades percorridas. Vamos começar então falando da linha 464. Elas não estão seguindo uma ordem assim de quilometragem, nada disso. Eu fiz aqui, vou seguir livremente a ordem. Vou falar então da linha 464, que é operada pela Autoviação Reginas, que faz o trajeto central Andorinhas. Andorinhas é um dos distritos de Magé, sendo que ele considera uma linha longa até pelo tempo de viagem. Ele realiza parte de 90 a 120 parades até chegar ao distrito de Andorinhas, que é um dos distritos mais isolados do município de Magé. Fica bem afastado mesmo do município de Magé. A outra linha que eu gostaria de falar é a linha 196, que faz o trajeto central Guapibirim, também operado pela Autoviação Reginas, que conta com 118 paradas. E o que chama a atenção nesse trajeto é que ela vai até Caneca, uma região chamada Caneca Fina, que tem a estrada da Caneca Fina, então faz com que a viagem se torne bem mais longa. Que é o caso semelhante da linha 193, que é operada pela Transporte Blanco, que faz o trajeto central para Cambi, que conta com 110 paradas. Uma observação nessa linha 193 é que o ponto final dessa linha, dependendo do horário, ela não faz o ponto final no centro do município. Ele vai até o bairro de Jardim Nova Era, quase na subida da Serra. Esse bairro fica de ônibus aproximadamente uns 8 minutos do centro de Paracambi, para quem conhece Paracambi sabe do que eu estou falando. E a quarta e última linha que eu selecionei aqui é a linha B901T, que faz o trajeto Conceição de Jacareí, do que de Caxias, que conta com 103 paradas. Embora ela tenha um número de paradas menor em comparação às linhas que eu falei aqui, mas pelo tempo de viagem, e para variar, essa linha ainda passa por Itaguaí, e ainda faz uma parada em Mangaratiba. Então, isso faz com que fique uma viagem muito longa, que eu considero essa linha mais longa. Então, essa é a lista que eu tenho para passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Esclarecer sempre a vocês. Se tiver mais sugestão, deixe os comentários aqui embaixo. Eu espero vocês, então, nos próximos vídeos. Fiquem na aguardo. Até a próxima.